Preste bem atenção. Mais uma prisão, flagrante de Marcos Couto, agora. Cidade Alerta Sergipe, flagra agora a chegada dos policiais da Rádio Patrulha e do Getã, aqui na terceira delegacia metropolitana. Verifique aí a ação policial e o Cidade Alerta Sergipe acompanha pra você. Nesse momento que chega a guarnição da Rádio Patrulha e também dos policiais do Getã, Grupo Tático Motorizado, as duas guarnições de elite da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Olha aí os policiais do Getã, da RP. Vamos aqui observar. Amiga aí, foi detido por quê? Por nada, por nada. Não devo nada, nada. Não devo nada. A condicionar já está respondendo, é o mês que vem agora. Por nada, era em volta da Silva D. Não devo nada. Você estava morrendo a onda, Ivan? Eu estava vindo fumar um base, eu fui perto da dica, eu sou fugitino da casa do carro. E aí, policial, com as informações? Fala com o pessoal do Getã, que foi e fez a abordagem inicial. Pessoal do Getã. Só para tirar o meu tempo. Está preso em lugar nenhum, estava só deva condicional. Dia 20 que eu vou assinar, até aí. Getã, Rádio Patrulha, nessa parceria da Polícia Militar, Polícia Civil, mas aqui em especial. As duas guarnições da Polícia do Getã, ou seja, os policiais do Getã e os policiais da RP. Vamos aqui observar agora aqui, tem mais gente chegando. Tem a guarnição ali do Getã, grupo tático motorizado. Você está aqui a observar? E aí, policial, quais as informações? Deixa eu adiantar aqui? Só para adiantar. Como foi essa abordagem? A gente fez uma abordagem de rotina, eles estão com o mandato de prisão. Ele estava com o mandato de prisão em aberto. Aí a gente trouxe para a delegacia para conferir. Ele está com o mandato de prisão em aberto? Agora, vocês estavam fazendo patrulhamento em que área? A gente estava no bairro industrial. Ele é passando sozinho ou acompanhado? Não, ele estava de bicicleta. A gente achou ele uma atitude suspeita quando a gente passou e fez a abordagem. E aí verificou, juntou o sistema, que ele estava com o mandato de prisão em aberto. Que guarnição é essa? Aqui é escorpião, supervisor. E aí, soldado? Schlingman. Parabéns aí aos policiais, militares, policiais da RP, policiais do Getã, lá a viatura, a motocicleta do Getã. E aqui, a viatura da Rádio Patrulha. O Cidade Alerta Sanjipe registrando o flagrante. Aqui na TV dos Sergipanos, a TV Atalaia. Quando o fato acontece, a notícia aparece. E você fica sabendo. Com imagens de Fábio Jaciuc e apoio de Carlos Pipe, Marcos Couto, direto da 3ª DM, no bairro Santos Dumont, para o Cidade Alerta Sanjipe. Gilmar.